Graciele Lacerda posta fotos com peça chamativa e quase mostra o mamilo. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A mulher de Zezé Graciele Lacerda agitou a internet nesta semana. A musa fitness apareceu ostentando sua boa forma usando uma peça de verão bem chamativa. Sensualizando, o biquíni da gata tinha uma transparência ousada na região dos seios e isso levou seus fãs à loucura. Grá, mulher, você está com um corpo impecável. Que Deus ilumine seus caminhos hoje e sempre. Amo você e o Zezé. Gente, que mulher, que corpo, linda. Você nos inspira a ser melhor cada dia. Quando a preguiça bate, lembro da sua determinação e vou correndo para a academia. Foram alguns dos comentários dos seus seguidores. O que vocês acharam das fotos de Graciele Lacerda? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!